Alô, alô, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conferir o seu horóscopo na semana de 6 a 12 de junho. É, semana do dia dos namorados, né? Vamos então conferir o seu astral, tá certo? Leão, ô meu amigo Leonino, minha amiga Leonina, se você tem planos profissionais, é hora de colocar em prática, hein? E tentar aperfeiçoar as suas qualidades. Já a vida amorosa promete altos e baixos, por isso, se esforce para que o seu par confie mais em você. Valeu? Para saber mais, é só navegar no meu site. Aproveite também para comprar o seu mapa astral. Um abraço forte, saúde e sorte para você, Leão!